Ed Leuze foi até a Câmara de Dirigentes Logistas para saber por que está com o nome no Serviço de Proteção ao Crédito. Fui fazer compra de uma loja, cheguei lá, disse que meu nome não estava o quê? Quer pagar? Quero pagar. Já certinho? Certinho. A CDL divulgou que o número de inadimplentes em Goiás aumentou 4% em abril. O índice superou o do Centro-Oeste e até mesmo o do país. Parte disso, em função ainda da taxa de desemprego que continua alta, muitas pessoas ainda estão pagando as dívidas antigas, as dívidas que já estão em situação de inadimplência. A maioria das dívidas é com bancos. Mesmo assim, os números são melhores do que 2018. Os goianos estão mais conscientes das dívidas e consumindo menos. As inclusões no cadastro de inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito só neste ano caíram 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Elas estão priorizando os pagamentos à vista, elas têm priorizado sempre um bom desconto em vez de um bom parcelamento. Então isso tem reduzido a taxa de inadimplência. Para saber se seu nome está no SPC, basta procurar a CDL. Ele pode procurar o atendimento da CDL na Rua Nova Esquina com a Rua 8, no Setor Oeste. Ele vai saber se está inadimplente, onde ele está inadimplente e qual o valor dessa inadimplência. Bem como os dados do credor, para que ele possa entrar em contrato, seja por telefone ou pessoalmente, e negociar a dívida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.